Ô Miauzinha, eu não aguento mais andar, eu já tô morrendo de fome! Ah, eu também tô morrendo de fome! Mas, mas, o que que a gente pode fazer? Não tem nada pra comer! Você tá sentindo esse cheiro, olha? Eu, eu, eu... Eu tô sentindo esse cheiro, mas... É cheiro de peixe! Peraí, Pato come peixe também? É, eu não gosto de peixe, mas a fome tá batendo tão forte que eu tô com vontade! Ah, eu acho que eu vou fazer a loucura! Mas antes de eu fazer essa loucura, não se esquece de se inscrever no meu canal e deixar o like nesse vídeo! É isso aí, coloca o dedo no like! Agora, ah, eu vou seguir esse cheiro, o que tá vindo daquela casa ali! E se a gente entrar na casa e pegar os peixes e aí a gente sair correndo, o que que você acha? É, acho que não é uma má ideia, mas será que vai dar certo? Ah, mas eu tô com muita, muita fome! Eu também! Então bora! Eu acho que se a gente não pegar todos os peixes, não deve ter tanto problema! É, acho que o dono da casa nem vai perceber! Eu também acho que não, Procopio! Então, vamos lá! Tem que vir devagar! Toti, fica no meu colo, olha! Não faz nenhum tipo de barulho! Vamos lá! Toti, cuidado! Eita, aqui! Chegamos! Eu peguei! Agora a gente tem que sair correndo! Vamos correr, vamos correr! Todo mundo parado! Todo mundo parado! Onde vocês estão? Todo mundo parado! O que é isso? Mas eu tô parada, senhora policial! Então me explica direito o que que tá acontecendo aqui! É, que eu errei de casa, sabe? É, eu e o meu amigo aqui, a gente tava indo pra casa e aí eu errei de casa! Ah, errou de casa, aproveitou e errou de geladeira junto! Ah, não! Não, é que essa casa, por acaso, é extremamente parecida com a minha! Isso aí! Aí bateu aquela fome! Deu vontade de pegar o fome! Olha, a gente tem que olhar só no leite aqui, ó! Tá vendo? Ó, leite! Olha só, olha só! Eu não acredito na história de vocês, porque eu tô com a dona da casa aqui no celular e ela disse que vocês estavam invadindo, quebrando a tranca, quebrando tudo aqui pra poder invadir e comer a comida dela! Ó, escuta, tá no celular! O que que vocês tão fazendo na minha casa? Eu tô vendo vocês aí, hein? Pelas câmeras! Oi, seu! Prenda eles! Prenda vocês! Desculpa, olha! A gente já vai embora! Corre, seu copo, corre! Corre, corre, corre! Não, vai embora não! Vai embora não! Volta aqui agora! Não me almeia o sapi que seria uma ideia! Senhor policial, eu prometo que eu não vou fazer isso nunca mais em toda a minha sete vidas! Com certeza, porque você vai passar sete e dar atrás das grades! Não, não, não! O que? É! É o pipoca! Ô, pipoca! Eu acho melhor você não me prender e nem a miauzinha, sabe por quê? Ah, por quê? Porque vocês não vão conseguir nos alimentar, porque a gente come igual boi frio! É verdade, Procopio! Na prisão tem muita comida, né? Tem mesmo! Será que eles vão alimentar? Ô, Procopio, chega aqui rapidinho! Você fica na loja de e-mail! É só rapidinho, rapidinho! Calma, te olho, hein? Calma, te olho! Ô, Procopio! Na prisão também tem aquele policial bonitinho! Que bonitinho? Como assim, miauzinha? Ele não é tão fofinho! Quando ele falou... Parados aí! Eu vou prender vocês! Eu acho que eu fiquei apaixonada! Quê? Você é apaixonada? Fala baixo! Fala baixo, fala... Ai, melhor você fala baixo, senão ele vai descobrir! Aí que eu vou passar o resto da minha vida na cadeia! Se bem que... Passar o resto da minha vida na cadeia do lado dele não parece uma má ideia, né? Peraí! Me prende, policial, vai! Pode me prender! Que que é isso, miauzinha? Você é louca? Eu que roubei toda a geladeira daquela casa! Ih, Lola, ela confeixou! Você tá louca? Eu achei que você ia do jeito que não! Eu também sou uma criminosa muito procurada! Vem cá, miauzinha! Segura minha mão, vem cá! Vem cá, 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 vem cá! Oi! Fala! Não, não... O que que é isso? Você quer ser presa assim e viver o resto da vida na cadeia? Olha, a cadeia não parece um lugar tão ruim assim! Ah, pra você, né? Mas pra mim é ruim demais! Eu vou embora! Tchau! Não, 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 não! Olha! O policial tá fugindo! Pede ele! Já que você tá sendo tão boazinha, quer saber? Pega na minha mão, bora pra cadeia! Eu achei que funcionou! Vamos lá! É, peraí, pra onde é a cadeia? Pega a gente, pega a gente que a gente vai fazer uma patrulha agora! Ô, Pipoca, cadê a viatura? É... Ih, roubaram a viatura, rapaz! Foi, foi a... Foi, foi a minha gangue que roubou a viatura! Que isso, miauzinha, você nem tem gangue! É, tem, tem, eu sim! A gangue do seu sonho, né? É, só tem por... É, não, não, eu tenho... Eu tenho a gangue dos gatos de rua! Para de mentir, miauzinha, vamos embora daqui, eu não quero ser preso! É, mas por isso, aquele dali, ele não tem nada a ver, não! Isso aí, obrigada! Tchau, gente! Bom final de semana! Peraí, 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 abre o bico! Deixa eu sentir o cheiro de peixe! Peraí, peraí, peraí! Ah... Ah, vamo! Oh, que adorante! Peraí, a gente nem comeu o pet, a gente tava tomando a leite! Isso aí! Ah, então, esse aqui tá com cheiro de peixe! Tem alguma coisa errada, então? Você vai ter que se explicar pro juiz! Eu acho que a picarina escovou o dente mesmo! É verdade! Vambora, vambora, vamo pra prisão! Ah, a prisão deve ser um lugar muito legal! Para, meu Deus, eu não vai, não! Policial, Jão, chega aqui, chega aqui! Eu convoco você! Ó, eu vou terminar o meu turno, já tá de noite, e aí você cuida deles, ok? Eu vou embora! Eu? Ficar de olho, e ficar de olho principalmente naquela cor de rosa ali, eu não confio nela, não! É, isso mesmo! Fica bem, bem pertinho, assim, de mim de olho, ó! Pode chegar bem perto, eu não me importo! Ai, tá bom! Eu tô saindo fora, quer mais? É, é, oi, senhor policial, tudo bem? Agora que a gente ficou sozinho aqui! Ah, sai daqui, Procópio! Ah, para! Ah, não! Além de ser preso, vou segurar a vela agora! Ô, Meliante, você tá insinuando o quê? Eu tô insinuando nada, eu só tô falando! É, ele fala demais, senhor policial, mas ele é inocente, ó! Pode mandar ele embora, eu tenho certeza! É, passa embora! Me ignora, esquece meu cajaco, peraí! Ah, pipoca! Pipoca, me leva comigo! Pipoca, pipoca! É, ó, Meliante fugiu! É, ó, e agora fica só eu e você aqui, né? E eu também! Ah, não, 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 não! Ah, você vai ficar lá do outro lado! Ô, Melzinha! Ah! É, viu? Ah, ele já foi até embora, agora só vai ficar a gente aqui! Foi embora nada, vem cá! Vem cá, Melzinha! Ai, tá bom! Você não tá vendo? Melhor da privacidade! Você tá fega, por acaso? É, cega, cega de quê? Por quê? Tá fega de amor também, você não tá vendo que ele não tá nem aí pra você, ele nem quer conversar com você! Ah, é porque ele ainda não conheceu os meus instintos felinos superiores! Assim que ele conhecer, eu tenho certeza que ele vai ficar apaixonado! Você acha que ele vai entupir sua barriguinha de peixe? Ah, eu vou perguntar pra ele! Ó, senhor policial! Ah, sim? Qual é a sua opinião sobre peixe? É, é, é legal num domingo, alguma coisa assim! Viu? Eu disse pro capio, viu? Ele é o homem da minha vida! Ele falou que gosta dos peixes nos domingos! Aí agora é só fazer o negócio do resto da semana! Ah, vai ser impossível, né? Eu trouxe comida! Comida! Ah, minha ameaça! Calma aí! Não, peraí! Tá fechado! Você tá mordendo papelão! Ah! Ô, 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 senhora policial! Você pode ir embora! A gente tava muito melassa em você aqui! Eu trouxe comida! O governo mandou trazer a comida pros meliantes, infelizmente, mas eu tô aqui! Ó, tem comida! Eu só tenho leite desnatado e eu acho que tá meio podre! Alguém quer comer? Ah, meu porco quer aqui, ó! Peda pra Tucci! Peda pra Tucci! Vai, toma Tucci! Calma, Tucci! Toma aí, toma aí, toma aí, ó! Isso! Pronto! Viu? A Tucci tomou tudo! Você quer segurar um pouquinho a Tucci? Tá, pode ser! Toma, Tucci! Tchau, acabou o seu turno, tá? Acabou o meu turno? Acabou o meu turno! Acabou o meu turno! É, seu relógio deve estar errado! Seu relógio deve estar errado! Não! Já era o último dia de trabalho dele, agora ele vai entrar de férias! Ah! 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 Ah, mas como é que ele aposentou, ele é novo! Eu aposentei sendo adolescente! Pielzinha! Senta e chora! Bom, agora vocês estão fazendo, eu sim vou conceder o... É! Senhora policial, olha ali! Tá passando um míssil gigante, tá vendo ali, ó! É mais de uma meliante! Vai! Corre, Procópio! Corre! Corre, que eu não sou liberdade! Vai! Vamos embora! Eu sou uma gata livre! Eu não vou ficar pra trás em nada! Ah, Pielzinha, graças a Deus! Agora a gente vai fugir! Ô, senhor policial, se quiser meu número Eu deixei lá em cima Da mesa Eu rasguei e joguei fora É o quê? É o quê?